É Raízes Brasil! Chega de viver de aparência Jesus quer mudar a sua vida Chega de tanta ilusão Preso nessa rede de engano Na selfie você tá sorrindo E a alma chorando Buscando por aprovação Com medo de ser cancelado Dizendo que está tudo bem Dando tudo errado Por fora a dor Dá pra esconder Por dentro só Deus vê Quem vê para não ver coração Não tem filtro pra essa solidão Você fala que está tudo em alta Mas a legenda é falsa Quem vê cara não vê coração Não tem filtro pra essa solidão Status de felicidade Mas na realidade É tudo maquiagem Por fora a dor dá pra esconder Por dentro só Deus vê Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Não tem filtro pra essa solidão Quem vê cara não vê coração Não tem filtro pra essa solidão Status de felicidade Mas na realidade Mas na realidade Quem vê cara não vê coração Não tem filtro pra essa solidão Não tem filtro pra essa solidão Você fala que está tudo em alta Mas na realidade Mas na realidade É tudo maquiagem Você fala que está tudo em alta Mas na realidade Mas a legenda é falsa Mas a legenda é falsa